E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Prefeito, o Ministério da Saúde liberou 2,2 milhões de reais para equipar e estruturar as instituições do Rio Grande do Sul. O Hospital Nacional do Carmo deve receber algum valor? Sim, na verdade vários deputados se prontificaram a fazer emendas. Essas emendas são as impositivas e vários deles se prontificaram a fazer essas emendas. Ana Mélia Lemos, 150 mil. Pompeu de Mato, 100 mil. Afonso Motta, 150 mil. Depositado até agora só Afonso Motta. O Alceu Moreira também se prontificou, mas até agora não tem ainda posição garantida dos outros. E como esse dinheiro deve ser investido no hospital? Na verdade em equipamentos. Hoje nós ficamos com a estrutura física do hospital definida, completo, reformado e então precisamos de equipamentos modernos. E também na saúde básica, nos postos de saúde também serão equipados.